É a fonte do funk, é o band do mandelão, porra Fala, todo dia é uma nova, toda hora tem uma nova E uma melhor que a outra, conhece né, sabe quem é Aê, é a topa geração, putaria, porra Ela vai na frente, jogando a xereca Ela chama as amiga pra jogar, joutou com ela Vai xereca, vai xereca, vai xereca, vai xereca Oi tchuca, joga xereca em cima do peru careca Oi tchuca, joga xereca, vai xereca, vai xereca Oi tchuca, joga xereca, por cima do pó careca Muita putaria pra essa jovinha que chega no baile e começa a dançar Paparará, paparará, muda no chão, começa a sentar Paparará, parará, papá, muda no chão, começa a sentar Paparará, parará, papá, muda no chão, começa a sentar Paparará, parará, papá, muda no chão, começa a sentar Então tu joga o cabelo, olha pra trás e dá uma piscadinha Então tu joga o cabelo, olha pra trás e dá uma piscadinha Que eu sarro, esfrego meu pau na tua xerequinha Que eu sarro, esfrego meu pau na tua xerequinha Que eu sarro, esfrego meu pau na tua xerequinha Que eu sarro, esfrego meu pau na tua xerequinha Ah, todo dia é uma nova, toda hora tem uma nova E um era que a outra, conhece né, sabe quem é É a nova geração da putaria Ela vai na frente jogando a xereca Ela chama as amigas pra jogar joutou com ela Vai xereca, vai xereca, vai xereca, vai xereca Oi tchuca, joga a xereca em cima do peru careca Oi tchuca, vai xereca, vai xereca, vai xereca Oi tchuca, joga a xereca em cima do pau careca Oi tchuca, joga a putaria pra essa jovinha Que chega no baile e começa a dançar Papararapaparará, muda no chão e começa a se atar Papararaparapá, muda no chão e começa a se atar Papararaparapá, muda no chão e começa a se atar Papararaparapá, muda no chão e começa a se atar Então tu joga o cabelo, olha pra trás e dá uma piscadinha Então tu joga o cabelo, olha pra trás e dá uma piscadinha Que eu sarro, esfrego meu pau na tua xerequinha Que eu sarro, esprego, meu pau na tua xerequinha Que eu sarro, esprego, meu pau na tua xerequinha Que eu sarro, esprego, meu pau na tua xerequinha